Uma equipe da polícia militar se deparou com uma situação desesperadora. Uma mulher havia sofrido um acidente de moto e teve uma grande aborragia na perna. Não daria tempo de esperar a ambulância e ela iria perder a vida por esgotamento. Já imaginou isso, gente? Em meio a essa tensão toda, os policiais militares foram heróis e conseguiram dar um final feliz a essa história. O Flávio Zani vai contar direitinho como foi esse caso que aconteceu lá em Sul de Menúcio, na região de Araçatuba. Vamos lá, Flavinho. No dia 26 de maio deste ano, uma ocorrência grave foi registrada na região central de Sul de Menúcio. Foi um acidente de trânsito que aconteceu bem aqui nesta esquina. Uma mulher chamada Tatiane, que estava de moto, bateu de frente em um carro. Com o impacto, ela caiu exatamente aqui, tendo uma forte hemorragia. Dá até para ver as marcas de sangue aqui no chão. Por sorte, uma viatura da polícia militar estava a menos de 100 metros deste local e chegou rapidamente para atender a esta ocorrência. Os responsáveis pelo atendimento foram os soldados Lopes e Alexandre. Eles tiveram poucos segundos para tomar uma decisão e salvar a vida da Tatiana. Ela sofreu uma lesão grave na sua perna à direita. De imediato, a gente visualizou que a lesão da mesma era muito grave e estava tendo um grande sangramento aí, que possivelmente teria rompido a sua veia artéria da perna, devido ao esgotamento muito rápido pelo sangue que a gente visualizou. E imediato aí eu tive a ideia de fazer um torniquete. Não tinha os meios necessários, eu utilizei, acabando utilizando o cinto da corporação nossa, que a gente usa no dia a dia, da veste e da farda, para fazer um torniquete primeiro para tirar um pouco o sangramento da vítima. Enquanto o soldado Lopes fazia os primeiros socorros, o soldado Alexandre acionou o atendimento de emergência da cidade. E eu corri de viatura até o hospital e chamei apoio. Daquele jeito, né? Os ânimos exaltavam. Eu com a adrenalina já cheguei batendo na porta da viatura, chamando apoio. Falei para a equipe médica ficar de prontidão já, porque tem uma vítima grave mesmo, grave, que podia perder a vida. Esta é a foto do dia do acidente após a remoção da Tatiana. A moto ainda estava no local, e a quantidade de sangue deixa claro que ela teve sérias lesões na perna. Se os primeiros socorros não tivessem sido realizados pelos policiais naqueles minutos, a mulher teria morrido por esgotamento. Olha, quase não consigo falar, porque é emocionante demais. A gente vê a pessoa, quando você vê a pessoa num acidente, numa ocorrência que você participa, você imagina que lá pode ser um pai seu, uma irmã, uma mãe. É o nosso serviço. E você ir lá e ver uma pessoa que a gente conseguiu ajudar, principalmente salvar a vida dela de uma pessoa dessa, e a gente fica muito emocionado em rever a pessoa que passou uma situação bem difícil aí na vida dela. O sargento da polícia militar disse que a atitude dos soldados, neste caso, é prevista em treinamentos da corporação. E é por isso que ele acredita que essa história teve um final feliz. Mensalmente nós temos um treinamento através das redes sociais nossas, um videotreinamento, onde cada mês vem um tema diferente, sobre um assunto diferente em situações que possam vir a ser aplicadas no dia a dia, como foi esse caso. Acredito aí que uma parte do sucesso foi o treinamento, que a polícia disponibiliza a todos os policiais. Mais de um mês depois do acidente, a Tatiane está bem, mas ainda vai passar por algumas cirurgias até a sua recuperação completa. Só que até hoje não houve um reencontro entre ela e a equipe que a salvou da morte. Este reencontro vai acontecer hoje, e foi cuidadosamente planejado pelos policiais militares. Com flores e um sentimento de dever cumprido, os policiais militares se aproximam da casa da Tatiana, de surpresa. Este reencontro promete ser emocionante, e os detalhes a gente mostra daqui a pouco. Com licença, Tatiana, nós vamos rever você depois do acidente, faz tempo que a gente não se vê. Muito obrigado por essa volta da minha vida, que Deus protege o coração. A gente que fica satisfeito, rever você, que você está bem aí, recuperando. Agora, pouco mais de um mês que isso aconteceu, nesse acidente, a Tatiana faz questão de agradecer o salvamento e a coragem que estes policiais tiveram. E é isso que nós vamos acompanhar agora. Os policiais militares que salvaram a vida da Tatiana planejaram um reencontro, um mês após a ocorrência. Para isso, eles compraram flores e foram de surpresa até a casa dela, onde a Tatiana se recupera dos graves ferimentos que sofreu. A visita dos policiais foi emocionante. Com licença. Oi, Tatiana. A gente vai rever você depois do acidente, faz tempo que a gente não se vê. Muito obrigado por ter salvado a minha vida, que Deus protege o coração. A gente que fica satisfeito, rever você, que você está bem aí, recuperando, tá? Muito obrigado, muito obrigado a Deus. Eu queria agradecer a você, que você sou o homem da minha vida. O Deus põe naquele momento, quando eu morrer. Você salvou a minha vida. Todos nós, a gente estava rezando por você também. Deu tudo certo, está recuperando em casa. Obrigado, obrigado. A gente fica muito contente. Muito feliz, estou muito contente. Vocês têm salvado a minha vida ali, naquele momento, naquela hora ali, E quando eu caí, não tem mais. Eu só fiquei sabendo depois. Fico muito feliz. Muito grata mesmo. Mas quando você acordou, você já tinha a dimensão da gravidade no seu caso? Ainda não. Ninguém falou pra mim do que se tratava ainda. Só falava, é uns cortes, é uns cortes. Calma, Tatiana, calma. E depois que foi falar pra mim o que era a gravidade. A Tatiana rompeu veias e artérias, ficou internada na UTI, correu risco de morte e também de ter a perna amputada. Mas hoje se recupera bem e é só gratidão por ter sido salva pela equipe da PM. Qual é o seu sentimento hoje por eles? De gratidão. Eu sou muito agradecida por todos eles ali. E sou muito grata, grata de coração mesmo, porque o que eles fizeram por mim, salvaram a minha vida. Sou muito grata mesmo, eternamente. Que Deus abençoe eles cada dia mais. E se a Tatiana fala em gratidão, a família dela também não tem palavras para descrever a atitude dos policiais. Eu analiso, assim, uma melhor coisa do mundo, sabe assim, o jeito deles, o gesto deles, né? De ter socorrido ela, não pensou em nada. Pensou primeiramente na vida dela, do ser humano. Não é verdade? Então isso eu agradeço a Deus a cada segundo, por eles terem socorrido ela tão rápido. Por isso que ela está aqui hoje. Por isso que ela está aqui hoje, senão não estaria. Eu fico tão assim de pensar assim que eu me emociono, sabe assim? A sorte que os policiais iam passar no próximo, né? E socorreu e marrou a perna dela, né? Até o médico lá falou que se não fossem eles, estivessem passando perto, ela tinha morrido esgotada. Ela tomou duas bolsas de sangue. Aí tem que agradecer a Deus e eles que estavam na hora certa ali. Você tem duas datas de aniversário agora, não é? É, duas datas. Até 11 de novembro, né? Dia 27. A Tatiana concorda que depois do acidente, ela ganhou uma nova data de aniversário. E percebeu ainda que os anjos da guarda podem estar mais próximos do que podemos imaginar. Isso aí é uma coisa muito emocionante. A gente poder rever uma pessoa que a gente, com a ajuda de Deus, conseguiu salvar a vida dela. E a gente vê a recuperação dela. Isso é coisa gratificante que ninguém pode pagar. Isso aí é coisa pra nós. E ver o reconhecimento da própria pessoa, dos familiares, isso aí é muito gratificante. Isso aí motiva cada vez mais isso, nosso serviço, esse reconhecimento. E é difícil você conter as lágrimas, né? Porque divulgar esse trabalho que a Polícia Militar faz, que é uma polícia que está em contato direto com a sociedade, que nós somos os primeiros a chegar, né? Qualquer tipo de ocorrência, né? É primordial e muito satisfatório pra gente. O que você achou da surpresa de hoje? Ah, maravilhosamente. Adorei. Adorei. Ah, eu quero mais, viu? Quero mais. Adorei. Muito obrigada a todos vocês, de coração. Recebeu flores. Então, ganhou uma flor linda. Linda. Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada. 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 Obrigada.